Em relação ao Corinthians, nessa época aqui, Veloso, Souza e Vessone, boa tarde, os três de preto, eu fico feliz com isso, que é uma identidade assim, é uma alusão ao Corinthians, é uma alusão ao mundo, porque sem preto não existe oxigênio. Como viu o Vessone, aí eu botei camisa preta. Aí você veio com a bandeira de São Paulo. É, de São Paulo. Paulista, bandeira de São Paulo. Muito bem, Souza, cortou o cabelo. O Veloso já não pode ter esse perfil de cortar o cabelo, porque não tem cabelo. Você tem cabelo? Agora, você é igual ao Mundial. Não cresce o seu Mundial. Por que eu não tenho cabelo? O que você está vendo aí? O que é isso aí? O que é? É, cabelo. Deixa eu ver o que lado está aqui. Está bonito, está bonito. Trocou de lado, de fundo. Aí, há uma perspectiva, assim, de todo mundo, de todas as contratações. Chega esse final do ano aqui, é difícil de a gente cravar as coisas, de acertar quem vem, quem não vem. Ainda mais numa situação horrível do São Paulo, que pela força do São Paulo, só a Copa do Brasil é uma coisa que não pode persistir para o torcedor de São Paulo. Que hoje completa 31 anos do título Mundial, certo? Hoje completa 33 anos do primeiro jogo que o Corinthians ganhou do São Paulo, de 1 a 0, gol do Wilson Mano. Hoje, 33 anos. Hoje, se eu não estiver errado, 40 anos do Grêmio do título Mundial. Se eu não estiver errado, 40 anos do Grêmio, que eu estou de azul, 33 anos do primeiro jogo de 90 e 31 anos do São Paulo. A gente precisa estudar, até porque, sem educação, a gente consegue sobreviver num país tão ruim para os pobres, tão desgraçado para as pessoas que não têm grana. As pessoas ficam milionárias, milhões e milhões de seguidores, mas um pobre, quando ele vai e furta ou rouba um litro de leite, uma mãe, é preso na hora. Fica oito meses, um ano. Foi dia 11, então, mas foi o 11 de dezembro. Nós estamos no dia 13, que hoje é dia, hoje faz 23 anos que eu não tomo um goró. Nossa, que vontade de voltar a beber, velho. Tomar um uísque. Reba com moderação. Se dirigir, não ver, né? Porque hoje tem essas coisas. Os caras falam tudo disso aí, né? Aí os caras bebem em tudo quanto é lugar. Você vai num posto de gasolina, qualquer um compra a bebida. Aí no bairro do velhinho dos pirangas, lá os caras enchem o pau, enchem o garote, corote, tomam tudo. Aí explode o estacionamento e tá tudo certo aí no pirangas também. Voltando, voltando em relação ao que eu tava falando, se uma mãe furtar um litro de leite pro filho ou roubar um litro de leite, que é diferente furtar e roubar, né? É presa na hora. Aí os caras, que a Polícia Federal vai em cima dos caras, ninguém faz nada. Por quê? Porque é branco? Porque é rico? Não pode ser. A justiça tem que ser pra todos. Mas a justiça não é lei. E nem lei é justiça pra mim. Isso é o meu entendimento como ser humano. Porque esse país é que precisa de cultura e esporte. Se a gente não tiver isso, a gente não tem porque tá aqui. Eu tô falando tudo isso porque ontem lá em Tatuí eu vi tanto de crianças que estavam me olhando e tentando imaginar na cabeça deles que eles gostariam de ser eu, jogando bola, como o Veloso, como o Souza, como o Vessone, na área jornalística. Então a gente tem que seguir de exemplo. E os exemplos que a gente tem nesse mundo de hoje é um exemplo covarde. Um exemplo covarde de um monte de gente. Covarde. De traíras, vagabudo, ladrão. Você não pode ter celular. Você tem que andar com o carro blindado. E pobre, como é que faz? Educação, escola, não tem nada, cara. A TV Cultura sempre colocou esporte é cultura. Esporte é cultura. Mas a gente tem esporte aqui? Só uma televisão que mostra esporte? Será que o Lula não sabe disso? Será que o Gerardo Alckmin não sabe disso? Será que vocês do esporte aí não sabem disso? Será que a gente vai continuar só uma televisão mandando nesse país? Só uma televisão fazendo Olimpíadas, Pan-Americano. Olha o Mundial aí. Olha o Mundial, o que vai fazer? A TV é Cazé, parabéns ao Casimiro. Quem mais vai fazer? Mas a gente não tem grana para isso. A Band não tem. A Rede TV não tem. A Gazeta não tem. E vocês acreditam ainda que realmente é só eles que podem? Nada contra as pessoas que trabalham lá. Parabéns para vocês todos. Agora, dá licença. Ou muda esse negócio de uma forma diferente, ou a gente vai continuar desse jeito aqui. sendo só tapado, igual burro. É o que eu penso, né? Acabou para quem gosta, quem não gosta. A verdade, o cabresto fica no povo. A gente tem que tirar isso, irmão. A gente tem que tirar. Porque os meus filhos estudam em escola particular. O seu estudo, o seu estudo, o seu estudo. Mas a maioria aí não estuda. Não tem nem escola. Não tem arroz, não tem feijão, não tem nada. E a gente fica aqui, né? Com o julgurando o que a gente vai... Ah, o que é que vai contratar, o que é que não vai? Os caras... Ah, vai contratar o fulano. É um milhão. Cara, a gente tem que parar com isso, cara. Não é possível. Porque o futebol é isso aí, meu. Ah, 300 mil para um. 400 mil para outro. É 10% para o empresário. Os empresários ficaram todos ricos aqui. Olha o que acontece nas federações. Olha o que acontece na CBF. Pô, vocês estão de brincadeira, cara. Pô, dá uma olhada no que está acontecendo aí, meu. A gente está perdendo aí. A gente não tem seleção brasileira desde 2006. A gente não tem o exemplo a ser seguido desde 2006 em Copa do Mundo. A gente fala de quem aqui? Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Champions League, Bayern de Munique. Hoje o grande exemplo do futebol brasileiro aqui é o Palmeiras, irmão. Cara, a gente tem que ter exemplos a não ser seguido. O que mais a gente tem que ter aqui? Um Corinthians que ficou 16 anos aí, à mercê dessas pessoas que ficaram lá. Um São Paulo que, desculpa aí, vocês elegeram de novo o Júlio Casares por 190 votos, cara. Um país que quer democracia, um país que quer igualdade, irmão. Estão brincando comigo, velho. Cada time hoje aí recebe 500 bilhões por ano, 1 bilhão por ano, 700 bilhões por ano. E aí as pessoas que estão no poder, elas não são, não têm salário. Mas como é que eu trabalho 15 anos sem ganhar um desgraçado num salário? Nem eu queria entender como é que você paga o seu condomínio, como é que você paga as escolas dos seus filhos, como é que vocês pagam a Bolsa da Prada, da Leviton, da Gucci, o raio que o parta. Como é que paga? A não ser que vocês comprem falso na 25 de março. Até isso, né, a gente tem as coisas falsas para indicar para vocês. Tem lugar que vocês compram coisa falsa, cigarro, maconha, cocaína. Vocês compram tudo aí, pela internet, por tudo isso aí. Mãe, peraí. Estão brincando aí, os clubes tudo quebrados. Aí chega esse ano, em dezembro, vem o Papai Noel, aquele desgraçado daquele velho que nunca foi na minha casa, filho de uma égua, com aquele saco vermelho, que nem é Papai Noel, não é vermelho, pô. Não é vermelho, é verde. É verde, São Nicolau. Esse desgraçado, ele vem porque a Coca-Cola foi importante, botou vermelho, aí vem ele. Ele foi na sua casa, Alonso? Nunca vi. Alguma vez só vi de criança? Nunca vi. Foi na sua casa? Quando ele chegava em casa, eu já estava com... Você estava dormindo, porque eu não tinha sua bilhão. Você já foi na sua casa? Foi, porque você é riquinho. Papai Noel, não. Nunca foi. Mas hoje, hoje, os clubes hoje têm 200 mil Papai Noel. 200 mil, é dinheiro para dar com o pau. Pô, vai contratar um monte de gente. Começa o ano, eles têm 300 milhões, 500 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Eles pagam uma fortuna para jogador. Eles pagam uma fortuna para fisiologista, para preparador físico. Vai para o roupeiro, vocês pagam? Para a moça que limpa o banheiro de vocês aí, paga? Para quem toma conta do campo, vocês pagam? Não, né? Aí é salário mínimo, né? Vocês são tudo covardes. Tudo covardes. Do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista é bom, viu? Muito bom. Agora, o Corinthians, o São Paulo e o Santos. O Santos, fala lá, o Thiago Carpini tem dois anos de contato, já é treinador do Santos. A única coisa que está acontecendo lá, eu não posso falar, mas eu falo depois que eu vou voltar de férias. Porque segunda-feira o Fernandinho já está aí. Do Santos a gente fala daqui a pouco. Então, vamos lá. O que eu sei é que o Robert e o Renan podem voltar para ficar um ano lá. Certo, Vessone, Souza e Veloso. O que eu sei é que esse menino, o lateral esquerdo, vai... O Hugo do Goiás. O Hugo, lateral esquerdo do... Goiás. Do Goiás, né? O Hugo do Goiás. Vamos lá.